Fala meus amores, vídeo de hoje, quatro ações que todo investidor deve ter na carteira. Quatro setores que sim, eu, Carol, olho e acredito que todo investidor deva, sim, coloca grande, sim, ter na carteira. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, eu trouxe aqui, a gente fica até o final, a gente vai ver juntos, comparar as empresas no mesmo setor, por que eu escolho uma ação daquele setor? Por que eu tô escolhendo aquele setor pra ter como obrigatório na minha carteira? Mas antes, você, meu amor, se faz sentido pra você, dá o like no vídeo, você ajuda muito, eu, o Renan, e todo mundo que tá aqui, a gente tá na intenção de bater 300 mil inscritos mais rápido possível. Então, você que caiu aqui de balão também, quer saber mais sobre investimentos, como investir? Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Inclusive você aí, meu amor, atenção, tem gente falando que não tá recebendo os vídeos, criaturinha, vem aqui e ativa o sininho, pra que cheguem os vídeos pra você. Tá em casa, tá fazendo alguma coisa no sofá, já sobe lá, YouTube, Carol Dias soltou o vídeo, você já clica e assiste. Então, like, você vai me ajudar muito, se inscreve no canal e ativa o sino para ver os novos vídeos, e vai ver também os antigos no canal que vale a pena. Agora, vamos lá, quatro ações que todo investidor deve ter, vamos falar aqui de setores, e os setores que eu trouxe aqui são setores perenes, o que que são setores que todo mundo vai ter que usar, todo mundo utiliza no dia a dia, e eu vou falar aqui pra vocês e vou fazer comparações. Então, veja, o bom investidor, ele tem que ter, tem que ter setor perene na carteira, aquele setor que você fala, opa, essa conta vai chegar embaixo da minha porta. Eletricidade é um setor perene, todo mundo precisa. Saneamento é um setor que todo mundo precisa, né, e nós vamos falar, empresas desse setor, vamos comparar, e o primeiro setor que eu trouxe é justamente o setor de saneamento. Pessoal, nós aqui do Brasil, infelizmente, temos 50%, uma média de 50% das regiões aí do Brasil atendidas por um bom saneamento básico. O restante do Brasil, infelizmente, uma grande parte, não tem acesso a saneamento. Então, veja, saneamento é um setor que a gente precisa, e é um setor que precisa e vai crescer. É um setor que tem muito espaço pra crescer ainda, e eu espero que cresçam o mais rápido possível. Mas, na Bolsa, a gente tem algumas empresas de saneamento, e tem que saber, a maior parte dessas empresas, elas têm o dedo do governo. Então, você que tá aí, já fala, ah, vou investir aqui, mas tem o dedo do governo. Você já sabe disso. Agora, o setor de saneamento é perene. Eu, Carol, invisto, vou falar aqui de uma empresa, e sei que tem o dedo do governo. Mas, eu gosto, acho a empresa consolidada, acho a empresa saudável e gosto dela, tem carteira. Tem dedo do governo? Tem, mas pra mim, não tem problema nesse sentido. Agora, tem gente que não gosta, não gosta de empresa com o dedo do governo, não quero me arriscar, não quero colocar. Então, fica aqui também isso pra você pensar. Agora, a gente teve aí o marco de saneamento, em 2020 e 2021, que foi muito positivo, que as empresas privadas, elas podem investir, elas podem pegar dinheiro e investir em empresas de saneamento. E isso é muito positivo pro setor, que aí aumentam os investimentos das empresas privadas. Tá certo, gente? E tem muito espaço pra crescer. Agora, vamos falar aqui, já vamos direto na comparação. Vamos na tela, repõe pra mim, investidor 10. Renanzinho vai colocar aqui, a gente vai ver a comparação dos indicadores. Olha lá. Então, deixa na tela, eu coloquei aqui alguns indicadores, filtros aí, né? A gente tem PL, dividend yield, deixei a dívida líquida. Tudo isso aqui eu vou explicar pra vocês com um pouquinho de tranquilidade. Então, volta pra mim, eu peço atenção aqui, pra que você entenda nessa comparação, pra ficar mais fácil nos outros setores que a gente vai falar. Então, olha só o que a gente vê. PL, pessoal, PL é o quanto de tempo você, investidor, demoraria pra ter o seu dinheiro de volta investindo naquela empresa. Então, ah, Carol, PL aqui a gente vê, Sabesp, põe na tela. 12,70, Copasa, 7,54 e Sanepar, 5,36. Tá com uma estrelinha ganha. Por quê? Porque são menos anos pra você, investidor, ter o seu dinheiro de volta. Continuando aí na tela, Renanzinho, mantém, a gente tem dividend yield. Mais uma vez, quanto maior o dividendo, melhor pro acionista. Tá aí, Sanepar ganha novamente. Dívida líquida, vamos pular aqui, dívida líquida sobre o EBITDA. Olha lá, aqui a gente vê que a Copasa tem uma dívida líquida menor em relação ao EBITDA, mas a Sanepar tá com 1,73, o que é uma dívida aceitável. Uma dívida líquida aceitável volta pra mim. O que é dívida líquida sobre EBITDA? E isso é importante saber. EBITDA é o lucro da empresa que ela tem antes de pagar, antes da amortização de impostos e taxas. Ou seja, se tem ali o lucro antes de descontar tudo isso. E o que a gente vê aqui? Então, veja, aqui a gente vê que a Copasa ganha, mas até 3. A gente fala que é aceitável, volta aí pra tela. O que a gente vê? Que tá dentro, ali, Sanepar tá em 1,73, tá ok. Depois a gente vê a liquidez corrente, de novo a Sanepar leva estrela. O que é liquidez corrente? É o quanto você, a empresa, tem de caixa pra honrar com as dívidas de curto prazo. Ou seja, 12 meses. A empresa aqui, todas elas têm. Tem que estar acima de 1. Mas, mais uma vez, Sanepar, 1,55. E o ROI, né? Que é o retorno que a gente vê, né? O retorno que vem para o bolso dos acionistas. Os acionistas investem na empresa e eles querem ter um retorno com o dinheiro que eles investiram. Então, acima de 10, a gente considera ok. Olha lá, Sanepar tá em 12,95%. E crescimento de receita em 5 anos, que é importante, o quanto que a receita da empresa cresce. A gente quer receita crescente. Olha lá, todas elas ali, né? Aqui a Sabesp ganha. Mas, se você fizer uma comparação, mantém na tela, Rê, de todos esses filtros, que são alguns filtros que a gente usa, tem muitos outros, a gente vê que a Sanepar, na minha visão, é melhor. Portanto, eu, Carol, volta pra mim, invisto na Sanepar. Por avaliações de indicadores. São só esses? Não. Tem vários outros indicadores que eu uso. Mas, eu trouxe aqui alguns bem importantes pra vocês. Agora, vamos falar da Sanepar. Quem é a Sanepar, meu amor? É a Companhia de Saneamento Básico do Paraná. Tá certo? Então, é uma rede, atende vários municípios. E tem dedo do Estado. Porém, a empresa tá sólida, a empresa tá bem consolidada, a empresa tem dívida equilibrada, tem bom retorno pros acionistas. Então, bota aí no Investidor 10. E quem é a Sanepar? A Sanepar é a Companhia de Saneamento Básico do Paraná. Tá? O pessoal tem dedo do Estado, porém, eu gosto da empresa. Acho a empresa consolidada, a empresa tá, sim, resiliente. É uma empresa que tem bons lucros, tem boa receita, entrega dividendos. E eu trouxe um pouquinho mais de alguns dados dela. Coloca pra mim na tela, aí no Investidor 10. Olha só o que a gente vê da Sanepar. A cotação hoje tá em R$4,23. Teve valorização nos últimos 12 meses de 15,64%. PL, pra mim, excelente, 5,42%. Pagou dividend yield, 6,98% nos últimos 12 meses. E olha o PVP, tá em 0,70%, volta pra mim. O que é PVP? É o preço daquela ação perante o valor do patrimônio. Porque toda empresa tem um valor patrimonial. Quando tá em 1, a gente fala que tá justo. Esse PVP tá baixo de 1. Tá descontado, a empresa tá em 0,70%. Tá com 30% de desconto. Carol, você tem Sanepar? Sim. Estou comprando? Sim. Teve gente que falou que vai vender, que tá desesperado, que a Sanepar não vai se recuperar. Pra mim, empresa consolidada, redonda, tem dedo do Estado. Mas, na área de saneamento, no setor saneamento, eu escolho a Sanepar. Agora, vamos continuar e vamos falar de um outro setor, que é super importante, que é um setor perene, que todo mundo precisa também, que é o setor elétrico. Tá, pessoal? Pra mim, está entre os dois, três favoritos da minha carteira. Energia elétrica, todo mundo vai precisar. É aquela famosa continha, Renan, que vai chegar. Debaixo da porta. Chega aqui, eu tenho que devolver. Fala, não, fala pro porteiro, ó, devolva. Não adianta. Mas daí vem de novo, parece que te segue o negócio. Vem até por e-mail. É assim na sua casa também, aí? Conta pra gente. Lá vem a conta, você tá lá quietinho, né? No sofá, aí vem um barulhinho, você vê embaixo da porta. Conta, não tem jeito, vai chegar. Então, o setor elétrico, o setor perene, o setor que todo mundo precisa pagar dois bons dividendos. Numa crise oscila menos, por quê? Porque todo mundo vai utilizar, então não sofre tanto impacto quanto as outras empresas podem sofrer. E por isso eu trouxe comparação também de indicadores. Põe na tela, Renanzinho, essa comparação que a gente trouxe aqui do Investidor 10. Olha lá. Coloquei aqui Engie, que é uma empresa, né? Que também tá no setor elétrico. Coloquei aqui Engie, que tá no setor elétrico. Transmissão Paulista, que também a gente sabe que é conhecida aqui TRPL4. E Taesa, tá, gente? Se você avaliar aqui PL, olha lá. Transmissão Paulista ganha estrela. Tem um PL menor, mais positivo. P sobre VP. Transmissão Paulista tá mais atraente agora, tá descontada, tá abaixo de 1. O P sobre VP. Dividendio de Taesa ganha, tá? Mas todas elas são boas pagadoras de dividendos, tá, gente? Liquidez corrente, mais uma vez a gente vê que a Transmissão Paulista tem bastante caixa pra honrar as dividendos de 12 meses, né? De curto prazo. Aí a gente vê aqui o ROI das três acima de 10%, um bom ROI. E crescimento de receita, mais uma vez a gente vê a estrelinha. Cresce mais receita aí que cresceu a Transmissão Paulista. Então a gente vê as três que tá aí na tela, veja. A Transmissão tem mais estrelas. Mas as outras são ruins? Não, são boas empresas, bons indicadores. Taesa, excelente pagadora de dividendos. Eu particularmente tenho as três na carteira. Volta pra cá. Pra mim são excelentes. Mas agora, nesse momento, a Transmissão tá mais atrativa e ela tem bons números, bons indicadores. Vamos dar uma olhadinha no Investidor 10? Põe aí pra mim, olha só. Transmissão, né? A cotação hoje R$24,43. Continua valorizando nos últimos 12 meses, aí 9,13%. PL excelente em 6,52%. O PVP, alô, abaixo de 1. Isso aqui é raro de ver na Transmissão Paulista. 0,95% e também entregou dividend yield de 4,35%. Volta pra cá. Como eu disse, aqui a gente tem alguns indicadores pra escolher uma ação. São várias ações. São setores diversos. Lembre-se, compare sempre ações do mesmo setor. Não dá pra comparar elétrica, de repente, com o setor varejo. São diferentes. Mas eu quero deixar claro aqui pra você, meu amor, que tem muito estudo, tem muito mais conteúdo. O que eu trago aqui sempre vai ter. Gratuito pra te ajudar. Porém, eu vim falar da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Que é uma comunidade minha e do André Dias. Onde a gente vai fazer o quê? Pegar na sua mão pra você começar a investir. Carol, é mais um curso que promete ficar rico? Não, não é um curso. É uma comunidade. Ali a gente vai entregar pra você vários bônus. Tem mais de 120 aulas gratuitas. Que você vai estudar ali, gratuitamente, dentro da comunidade. Mas você vai ter contato comigo. Mentoria, você vai ter duas mentorias por mês. Comigo, com o André, com pessoas, né? Com outros, tantos especialistas grandes por aí. Você vai saber as nossas compras, né? Em tempo real. Vendas em tempo real. Por quê? Notícias que você tem que estar por dentro. Mastigadas ali pra você. Você vai ter uma carteira recomendada exclusiva. Carol, eu quero comprar tal fundo imobiliário. Tô começando. Tem uma carteira recomendada exclusiva de fundos imobiliários. Imobiliários de ações pra você que tá começando. Tem planilhas gratuitas. Planilha de organização financeira. Planilha de rebalanceamento. Que isso é importante. Saber rebalancear sua carteira pra você ter uma carteira rentável. Ganhar dinheiro. Independente de qualquer momento. Não é só sair investindo. Tem que saber o que tá fazendo. A estratégia. A gente vai te dar uma planilha automática. Vai saber o que comprar. Quando comprar. O que vender. Quando vender. Por que vender. Então, você vai ter essa planilha. E um ano de acesso exclusivo, gratuito. Ao melhor site pra declarar IR. Pra você que quer emitidar. Pra você que tem dificuldade de declarar IR. Né? Do imposto de renda variável. Dos ativos. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter um ano exclusivo de acesso ao aplicativo Aquelu. Vou deixar pra você, meu amor. O preço tá muito melhor do que você imagina. E vale muito a pena pra você investir de fato. Certo? Ganhar dinheiro. E ter toda essa análise completa. Com muito mais argumentos. Pra você decidir. Quais ações. Enfim. Quais ativos. Colocar na sua carteira. Seja de renda fixa. Seja no exterior. Seja aqui. Fundos imobiliários. Ações. Vem aqui. Tá aqui na descrição. E outro setor que é muito importante a gente falar. É o setor bancões. Todo mundo precisa de bancão. A verdade seja dita. E tem outra. Bancão distribui dividendos. Então, é bom ser sócio dos bancões. E aí, mais uma vez, coloca na tela pra mim, Renanzinho. Eu trouxe aqui algumas comparações pra vocês. Olha lá. Bancos. A gente tem aqui o Itaú, os maiores, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Se você olhar aqui PL, todos os indicadores, conforme eu falei lá na primeira tela. A gente vê o que na tela? Banco do Brasil tá com mais estrelas. Só que todos esses bancos são bons. Todos eles têm um PL bom. Todos eles pagam bons dividendos, historicamente. Todos esses bancos estão com dívida equilibrada. Um ROI acima de 10%. Como a gente tá vendo aí. Mas o que a gente vê? Volta pra mim. Que o Banco do Brasil tem mais estrelas. O Banco do Brasil tem pontos melhores. Banco do Brasil, um ROI muito bom. Um quase 20%. Banco do Brasil tem um PVP que tá descontado atualmente. Tá em 0,80. Se tivesse em um é justo. Tá 0,80. Tá com 20% de desconto perante o banco que ele é. Tem um PL melhor. 4 anos de PL. Você demoraria 4 anos pra ter o retorno. Investir lá 4 anos, meu dinheiro tá de volta no bolso. Entendeu? Então, o Banco do Brasil aqui, ele tem mais pontos positivos. Porém, o Banco do Brasil tem dedo do Estado. Eu, Carol, tenho o Banco do Brasil na carteira. Gosto do banco. Não vai fazer eu vender? Não vai fazer eu vender. Eu não tô vendendo nada, tá, gente? Mas, é um baita banco. É um banco resiliente. Assim como o Itaú, Bradesco, Santander. É um banco muito resiliente. É um banco que tem muito caixa. O agro é pesado no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil aqui, por uma questão de todos, né? Todos os indicadores aqui, leva na frente. Vamos falar um pouquinho dele. Coloca na tela, por favor. O Banco do Brasil Investidor 10. O que a gente vê? A cotação hoje, R$45,73. Valorização boa aí em 12 meses, de 40,78%. PL super atrativo, 4,07%. PVP descontado, abaixo de 1,20% de desconto. Tá em 0,80%. E dividend yield, 9,59%. Um bom dividendo. Quase 10% de dividendo aí entregue nos últimos 12 meses. Volta pra mim. Tem dedo do Estado. Lembra disso. Mas é um banco resiliente. É um banco que existe desde 1808. É um banco grande, né? E tá barato agora. Tá barato agora o PVP mostrando isso. Pode ser que daqui a pouco não esteja. Então, pra mim, vale a pena ver? Vale a pena ver. Tá, gente? Tem o Banco do Brasil? Tem o Banco do Brasil. E o próximo setor, quem é? Seguradora. Por que seguradora? Todo mundo tem seguro. A maioria das pessoas tem seguro de carro. Paga. E, na verdade, a gente paga e não sabe nem se vai usar. A gente tá pagando ali, né? Que nem convênio médico, por exemplo. E, de repente, você pode precisar. Mas, de repente, não. Mas você tá pagando. Você tá pondo dinheiro ali na empresa. Então, eu trouxe duas empresas aqui. Poderia ter trazido três, quatro. Mas eu trouxe duas que me perguntam muito. Que é a Porto Seguro e Sul América. Põe na tela, Rê, pra mim, por favor. O que a gente vê ali, ó? Pelos filtros. Porto Seguro, todas as estrelas, praticamente, pra ele, né? Tem bom PL, dividend yield tá melhor que da Sul América. É, ROE tá melhor também. A gente vê aqui crescimento de receita nos últimos cinco anos. Né? Então, por um fator geral, volta pra mim. Por uma avaliação geral, fico com a Porto Seguro. Tem o Porto Seguro na carteira? Sim. Tem o Porto Seguro na carteira. Vamos falar um pouquinho? Repõe na tela, pra mim, Porto Seguro e Investidor 10. Olha o que que a gente vê. Cotação, R$24,25. Teve uma valorização nos 12 meses aí de 28,09%. PL tá em 12,13. Um PL bom. PVP, 1,44. E dividend yield de entrega, 2,93% nos últimos 12 meses. Volta pra mim. Eu, Carol, tenho Sanepar aqui. Do que eu trouxe? Não é recomendação de compra. Eu trouxe comparações. Sanepar, Porto Seguro, Banco do Brasil e faltou Transmissão Paulista. Mas eu tenho outras também que estão aqui no vídeo. E hoje eu fiz uma seleção aqui pra você tentar aprender e ver ali os filtros importantes. Tá legal, meu amor? Agora eu quero saber de você. Qual elétrica você mais gosta? Vamos perguntar da elétrica. Qual elétrica você tem e mais gosta na sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo, que eu quero saber. Elétrica que você mais gosta, que você investe e fala Opa, essa aqui é minha queridinha. Compartilha aqui comigo no vídeo. Tá certo, meu amor? E lembra, procura sempre estudar pra investir com mais segurança. Eu sempre falo, sempre vou falar Vou ao Brasil. Fiquem com Deus que investe. O futuro agradece. Um grande beijo de luz e até o próximo vídeo.